Ela tem um display também de cabeça, você se aproxima assim, ela triangula a cabeça. A cabeça não fica tão triangular assim, ela é mais achatadinha. Essa aqui é a cobra olho de gato, né? Isso. Aí eu peguei ela, lá em Xerém, eu falei, cara, não sei que cobra é essa. Só sei que não é a peçonhenta, né? Isso tem vinte e poucos anos. É, tem vinte e poucos anos. Eu levei lá na prefeitura do Rio, minha tia falou, tem um cara aqui que sabe tudo de cobra, traz pra ele. Só que ela era grandona. Aí eu levei pra ele, aí disse, ah, isso é uma leptureira, lata no lata, aqui não sei que, que não sei que lá. Falei, pô, legal, cara, minha mãe é cobra. E você gosta de cobra? Eu gosto. Aí eu vou lá no parque do Mendanha, você tem comigo? Aí eu comecei a ir. Aí daí eu conheci o Jorge. Foi um ponto de engraçado. A gente ia fazer os negócios lá e ele falava assim, cara, por que você tá aqui? Madrugada, assim, três e pouca da manhã, tinha medo, mas, cara, por que você tá aqui? Ele é meu pai, eu não tenho como não ouvir, mas você pode se manter. Eu falei, não, cara, eu gosto, ele é maluco, cara. Ah, não, cara, o Jorge já é uma figura. Jorge já deu, não, não, a metodologia diz que a gente tem que passar tantas horas. Yeah, mãe. Nome. Não, cara. Não, cara. Obrigado.